Fiz um vídeo semana passada falando do cashback do PicPay, que de cashback não tinha nada, mas continuei recebendo mensagem da Fintech mesmo depois de ter testado a promoção, e dessa vez foi um cashback ainda maior, de 25%, então resolvi investigar melhor essa promoção. O PicPay não ia insistir tanto numa coisa que não tem nenhum retorno prático, pelo menos não para os usuários. E por incrível que pareça, a descoberta foi ainda melhor do que no vídeo anterior. Tem cashback de verdade. Mas calma, antes de você sair baixando o app e pagando o boleto à toa, assiste esse vídeo até o final para você saber quando vale a pena e quando que é essa promoção da cashback. E se você está chegando no canal pela primeira vez, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de viagens e investimentos, de maneira simples e descomplicada, para que você aprenda a investir e viajar, mesmo com pouco dinheiro. Então já deixe o seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal e ative também o sininho para não perder nenhuma dica. Mas vamos então analisar as promoções enviadas pelo PicPay. A última que recebi oferecia 25% de cashback para pagamentos parcelados em 12 vezes. De 10 a 11, 20%. De 6 a 9, 15%. E de 2 a 5, 10%. Aí o valor máximo de cashback é de R$ 700. Bom demais, né? Só que esse valor de R$ 700 de fato não existe. Pois o PicPay cobra uma taxa de juros de 2,99% pelo pagamento no cartão e além disso ainda cobra uma taxa extra de 3,49% por cada parcela que você pagar. Então meio que esses juros anulam esse cashback e em alguns casos, na maioria das vezes, na real, são até maiores do que o cashback. O que torna essa promoção a maior furada. Mas de todo modo, fiz a simulação com um cashback de 25% e veja só o que eu descobri. Eu fiz várias simulações para ver se consegui algum cashback e se conseguisse tentar o máximo cashback possível. Olhando no regulamento, eu encontrei que o valor máximo de boleto para pagamento é de R$ 5.000. Então vamos começar simulando com esse valor de boleto. Em 12 vezes, a parcela seria de R$ 532,58. Dando um total pago de R$ 6.390,96. De juros, nós pagaríamos então R$ 1.390,96. E o cashback de 25% daria R$ 1.597,74. Sobraria mais de R$ 200,00. Eu falei sobraria, mas você tem que lembrar que o cashback é limitado a R$ 700,00. Logo, ele não seria suficiente para cobrir os juros. E a gente sairia no prejuízo de R$ 690,00. Aí não vale a pena, né? Mas e se eu pagasse um boleto de um valor menor, em que os 25% não ultrapassassem os R$ 700,00? Será que a gente conseguiria algum retorno, algum cashback? É o que a gente vai ver agora. Fazendo as simulações, eu vi que um boleto de R$ 2.500,00 pago em 12 vezes, daria R$ 3.195,00. E 25% disso daria R$ 798,87. Ainda maior que os R$ 700,00. Mas quanto será que a gente pagou de juros? Nessa simulação, seriam pagos R$ 695,00. O que daria um lucro. Ou um ganho real, um cashback real, de R$ 5,00. Não é nada, mas já é alguma coisa, né? Mas o que aconteceria se eu pegasse um boleto ainda menor, de R$ 2.000,00? Vamos simular agora para descobrir. R$ 2.000,00 seria dividido em 12 vezes de R$ 213,00. O que daria um total de R$ 2.556,00 e isso daria um cashback de R$ 639,00. E quanto eu paguei de juros? R$ 556,00. E Eureka! A diferença é de R$ 82,00. Consegui achar um valor de um boleto que eu consigo ter um cashback de verdade. E R$ 80,00 é um valor considerável. E a conta será paga ainda em suaves prestações de 12 vezes sem juros. Mas isso só serviu porque a promoção, rara por sinal, estava dando 25%. Mas e as outras promoções de 20%, 18%, será que valem a pena também? Fiz mais algumas simulações e a minha descoberta foi ainda mais surpreendente. Eu lembro que quando eu recebi a promoção de 20%, eu dava preferência a pagar as contas em 10 vezes ao invés de 12 vezes. Pois o cashback era o mesmo, R$ 700,00, mas os juros costumavam ser maiores. Já que para cada mês a mais, são 3,49% a mais de juros. Então montei uma planilha e o que eu descobri? Só vou falar se você deixar o like no vídeo. Esperando. O que será que eu descobri? Olha só a tabela dos R$ 2.000,00. A cada mudança de uma faixa de cashback para a outra, os juros eram menores e o retorno era maior. Em 10 vezes o retorno era de R$ 29,00. 6 vezes R$ 29,00. E 2 vezes R$ 48,00. Então minha busca agora mudou. Procurei o maior cashback com a menor quantidade de parcelas. Um boleto de R$ 2.500,00 em 2 vezes eu pagaria R$ 2.710,00 com R$ 210,00 de juros e R$ 271,00 de cashback. Uma diferença de mais de R$ 60,00. Maior que a do boleto de R$ 2.000,00 que era de R$ 48,00. Com R$ 3.000,00 de boleto, a diferença chega a R$ 72,00. R$ 4.097,00. E finalmente R$ 5.000,00. Prepare o seu coração. Você pagaria R$ 5.420,00 com R$ 420,00 de juros e R$ 542,00 de cashback. Uma diferença de R$ 121,00. Meu Deus do céu, quebramos a matrix do PicPay. É impressionante. Enquanto a gente pensava que o percentual maior era o que dava a maior quantidade de cashback, na realidade o menor percentual é aquele que ia dar o maior retorno. E agora, cenzão para todo mundo. Agora sim você já pode baixar o seu app e fazer o pagamento. E se você não tem conta ainda, meu convite está aqui na descrição e também nos comentários. Com ele você vai ganhar mais R$ 10,00. Então é o cashback e mais R$ 10,00. Bom demais. E depois dessa dica, o mínimo que você pode fazer é deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa dica com seus amigos. Não é todo dia que aparece R$ 100,00 assim tão fácil na sua mão, né? Ah, e só mais um alerta. Você só ganha o cashback quando você recebe a mensagem. Normalmente a mensagem que ele envia, o valor do pagamento tem que ser feito no mesmo dia que você recebe a mensagem, até as 23h59 daquele dia. E às vezes o PicPay manda a mensagem, você faz o pagamento do boleto, tudo certinho, e o PicPay não acredita o cashback ou às vezes acredita um valor a menor. Então documente tudo, tire print da notificação, tire print da tela, se possível grave toda a transação que você fizer na hora de pagar o boleto. E brigue com o PicPay para conseguir seu cashback de volta. Ou será que o PicPay está fazendo propaganda enganosa? Seja esperto! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!